A Prefeitura de Sete Lagoas realiza no próximo dia 1º de maio, quarta-feira de feriado, a grande festa do trabalhador de 2024. O evento contará com shows gratuitos no Parque Náutico da Boa Vista. Os ingressos poderão ser trocados por 2 kg de alimento não perecível, arroz, feijão ou macarrão, ou 2 litros de óleo ou leite, preferencialmente de maneira variada, para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. Os ingressos podem ser trocados a partir do dia 15 de abril. Confira a programação às 8h da manhã, a tradicional Missa dos Trabalhadores com o Padre Hélio da Igreja Santana, no Museu do Ferroviário. E à noite, a festa no Parque Náutico da Boa Vista, começando às 18h com Alain e Alex. Logo depois, às 8h da noite, shows com mais moda, mais uma moda e Davi abriu. E às 10h da noite, o show mais esperado, Bruno e Marrone. De acordo com a Prefeitura, os shows terão início pontualmente nos horários informados.